E eu vou, Cadote Cop, com o deporte. E eu vou, Cadote Cop, com o deporte. E o domingo, eu vou competir com o jimite e o Amazonas. A competência vai no hobby é boa. A quantidade não é uma coisa com interpasso, por exemplo. Mas todos os outros estão aqui no ambiente. O cabote não é bom o treino. A competência não é o hobby para nós. Eu sei que o nível está subindo. Tudo o caminho, o fulrão de Aruba. A gente está preparando melhor. Não está mais preparado para a feria competir em um nível hobby mais alto. Eu também lembro que o gente é a raia. Não está aqui do trem que vai, não? Sim. Eu sei que é algo que a gente não está acostumbrado. Mas agora aqui, o nível está subindo alto. Constantemente, a gente está treinando. A gente está no melhor jeito possível para a competência. Não tem. Não está fazendo uma boa apresentação. E quem está ganhando? Isso é muito bom. O jimite e o Amazonas não tem chance para preparar para o mundo. Como vai que vai? A competência no jimite e o Amazonas está tremendo. É um grande quantidade para que você não está a ir. Cada dia, mais. A gente vai ter uma categoria de 22, muito. A qualidade está muito alto. A gente vai fazer um tiro para o Brasil. A gente vai com o treino. A gente vai com roupas e roupas e duro para que você não vai. Vai estar com a área mundial melhor preparada possível. A gente vai querer estar aqui em um dia melhor selecionando o dinheiro para que você vai. E a roupa é orgulhosa de ver o quão duro vai ter trein, quão bom está preparado para a competência aqui no mês. e já nós temos uma luna mais para seguir o trem, para cima nós temos boa representação na Pereira, na Mundial. É competência mesmo, entre o Nang e o Nang, está batando o Hopi, será? Sim, você sabe, isso é algo que me surpreendeu, as pessoas que viam que ele vai juzgar diferente caminho, e está lá, que sim, tem muito Nang de nível, mas sempre um ou outro está sobressalindo o Hopi, mas o Nang está alto, e está assim, não parou, entre tudo e muito Nang, que seja sorpreendente, é que nunca, e não hai topa com competência, assim na parede onde está, assim na chiquito, também que a diferença entre um e outro. Para um gine de Amazon vai competência, você não tem uma exigência para não? Sim, o que eu estou fazendo, para o Mundial, não está selecionado o time, eu estou fazendo competições, dependendo do ponto, quando você começa a acumular, de tempo, um Mundial acaba, até agora, outro, vem, não está acumulando pontos, e está somente o top 6 de cada categoria por 30, e já, tem um par de categoria, que está Hopi, para eu, e portanto, um dia, muitos hombros, muitos hombros, muitos hombros, muitos hombros, bom, este queda atrás, para zona não há um pontuagem necessário. Não está Clápe Mundial. Não está Hopi, Clápe Mundial, e não está orgulhoso, ele está trabalhando Hopi forte, e eu tenho Hopi confiança, que ele está um bom Mundial. Então, vamos lá, vamos lá.